biométrico terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre o mesmo requerimento, o deputado Cristiano Caporezzo, deputado que subscreve, requer de vossa excelência ser decaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedir informações acerca da localização, distribuição e listagem dos portfólios de serviço operacional, no qual estão sendo empenhadas cada uma das 53 viaturas semiblindadas. Em votação, requerimento sobre os deputados com a própria permanência com 50, aprovado. A presidência passa a presença dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. O primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência ser decaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir providência para avaliar a possibilidade de majorar o número de candidatos a serem convocados para a segunda fase do processo relativo interno para admissão ao curso de formação do sargento. O edital do RH, CRS nº 6, de 28 de março de 2023. O segundo requerimento seja encaminhado ao diretor da Polícia, o diretor-geral da Polícia Federal, pedir providência para apuração imediata em caráter urgência dos fatos trazidos pelo jornal Estadão, em 14 de 11 de 2023, em que o Ministério dos Direitos Humanos pagou passagens e diárias de hotel para a senhora Luciane Barbosa Faria, popularmente conhecida como dama do tráfico amazonense, por participar e ser exposto do líder do Comando Vermelho, Clemios dos Santos Faria. De acordo com o jornal, Luciane apresenta como presidente do Instituto Liberdade do Amazonas. Também que seja encaminhada ao Procurador-Geral da República, pedir providência para apuração imediata em caráter de urgência dos fatos trazidos pelo jornal Estadão no dia 14 de 11 de 2023, em que o Ministério dos Direitos Humanos pagou passagens e diárias de hotel para a senhora Luciane Barbosa Faria, popularmente conhecida como dama do tráfico amazonense, por participar e ser exposto do líder do Comando Vermelho, Clemios dos Santos Faria. De acordo com o jornal, Luciane se apresenta como presidente do Instituto Liberdade do Amazonas, que, segundo o site da entidade, atua em favor dos direitos humanos e fundamentais dos presos. Apesar de ter sido condenada em segunda instância a 10 anos de prisão por associação para o tráfico, a Organização Criminosa Lavar Dinheiro, Luciane foi recebida por duas vezes por autoridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no Ministério de Flávio Dina, em Brasília. Também requerimento que seja realizada audiência pública para receber a prestação de informações sobre a gestão da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, considerando o período de 1º de junho a 31 de outubro, também que seja realizada audiência pública para receber a prestação de informações sobre a gestão da Polícia Civil, considerando o período de 1º de junho a 31 de outubro de 2023. Também que seja realizada audiência pública para receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, considerando o período de 1º de junho a 31 de outubro de 2023. Também o requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Sejus, pedido de providência para enviar com brevidade a esta comissão um cronograma detalhando em relação ao concurso público para aprovimento do cargo de policial penal regido pelo edital Sejus II, de 17 de agosto de 2021, contendo especificamente a data de homologação do certame, a data de nomeação dos candidatos aprovados, bem como a respectiva posse. Caso a posse não ocorra em ato único, requer ainda o envio do cronograma por turma, região ou conforme o critério a ser utilizado. Ressalte-se uma vez que os candidatos cumpriram o determinado no item 15.1.1 do edital, que exigia dedicação exclusiva e muitos aguardam pela nomeação e posse, enfrentando dificuldades financeiras, já que ao se desligarem seus empregos, receberam apenas a parcela única do auxílio no valor de 50% do vencimento básico inicial do cargo de agente de segurança penitenciário. Também que seja encaminhado à Corregidoria Geral da Polícia Civil em Belo Horizonte e ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedindo providência para com urgência e em atenção o vídeo abaixo, abaixo e anexo, em referência à apuração dos fatos e declarações da delegada de polícia Moná Zen, quanto à ocorrência de assédio e perseguição dentro da instituição. Em live divulgada em suas redes sociais, a delegada de polícia Moná Zen afirma que tem sido perseguida por pessoas de dentro da corporação em decorrente de denúncias de assédio que registrou. Conta que um dia antes de sua volta das férias, os atos humilhantes, assediadores, bizarros, adoecedores cometidos por pessoas de dentro da corporação, voltaram a acontecer. Aos mais de 700 espectadores, a delegada relatou que apresentou diversas denúncias sobre o que estava passando aos órgãos competentes, mas que nenhuma delas foi investigada. Meus pedidos para a Corregidoria são simplesmente ignorados. Eu apresentei na ouvidoria do Estado, na ouvidoria da polícia, na Corregidoria, no fiscal do MPMG. É que era ainda diante dos fatos acima narrados que sejam adotados todas as medidas necessárias para ceifar os eventuais atos de assédio moral e perseguição, bem como impedir que novos fatos ocorrem em desfavor da citada delegada. Outro requerimento, que seja realizada a audiência pública, para debater uma vez mais a degradação das condições de trabalho na Polícia Civil de Minas Gerais, tendo em vista as recorrentes situações de assédio moral, bem como as perseguições de atos de aborto de autoridade, denunciados por policiais civis e muitas noticiadas pela mídia. O link, no dia 21 de 11 de 2023, a delegada Monazeim, após contar em live divulgada em suas redes sociais, que um dia antes de sua volta às férias, os atos humilhantes, assediadores bizarros, adoecedores cometidos por pessoas de dentro da cooperação, voltaram a acontecer. Foi surpreendida com a chegada de quatro policiais civis armados da Coordenadoria de Recursos Especiais da CORE, em sua residência. A delegada afirmou que tem sido perseguida por pessoas de dentro da cooperação, em decorrência de denúncias de assédio, que registrou, ainda neste mês de novembro, dia 14, por ocasião do falecimento do investigador de polícia, Ivan Sedutra, da Coordenadoria de Recursos Especiais. O síndipal chamou a atenção para a promoção da saúde mental dos profissionais da Polícia Civil de Minas Gerais. Também requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para convocar todos os candidatos, inclusive os excedentes aprovados no concurso de formação de oficiais do quadro de combatentes do ano 2023, o edital DRH-CRS 12-2022, de 30 de dezembro de 2022. Tendo em vista, além dos argumentos sem documentos anexos, apremente e incontestável necessidade do aumento de efetivo da instituição. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Coloquem em votação os requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência agradece a contribuição do deputado, mais uma vez, o deputado Adriano Alvarenga e o deputado Eduardo Azevedo. Quero cumprimentar aqui minha colega e amiga, a ilustre deputada Maria Clara Marra, que tão bem representa o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro. A presidência agradece a contribuição dos parlamentares e considerando que nós temos que... Deputado Caporezo, eu não ia encerrar a reunião, não. Eu ia suspender, porque temos que participar da comissão de administração um pouco. Mas se for um requerimento rápido, nós votamos o requerimento. Se for um requerimento rápido... A presidência vai suspender os trabalhos por tempo indeterminado, para que a gente possa, e o deputado Caporezo comparecer à comissão de administração pública para tratativas e votações de projetos. A presidência depois reágua os trabalhos para que a vossa excelência possa se manifestar, inclusive, se for o caso, até já elaborar também requerimento de autoridade de vossa excelência. Estão suspensos os trabalhos por prazo indeterminado. Muito obrigado, deputado Adriano Alvarenga, mais uma vez, para a contribuição de vossa excelência. Sou manda. Quero pedir, nesse momento, um minuto de silêncio, em decorrência da morte de Clériston Pereira da Cunha, um pai dedicado, marido dedicado, pai de duas filhas, que morreu após ficar dez meses injustamente preso na Papuda, em Brasília, em decorrência das manifestações do dia 8 de janeiro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto A excelência continuou a palavra. A excelência continua a palavra. das mãos do presidente Lula. E também lá estava aquele que deveria se levantar contra todos os abusos praticados, abusos referentes aos direitos fundamentais dos presos, que é o ministro dos direitos humanos do presidente Lula. O que aconteceu lá, senhores, infelizmente, tem nome, homicídio. E aqui estão as declarações do advogado de Clériston. Abre o aspas para ele. É de extrema importância informar que, recentemente, a médica responsável pelo acompanhamento do paciente solicitou exames necessários para assegurar a saúde do acusado. O advogado, todavia, não pôde comparecer aos exames solicitados devido à prisão preventiva e vem convivendo em local degradante e insalubre. E que estas condições podem acarretar em complicações fatais para o paciente. Nesse sentido notório, que a segregação prisional poderá ser sentença de morte ao referido. Olhem só as palavras que o advogado utilizou e continua aqui embaixo. Fazendo uso de medicação diária de 12 em 12 horas, pois corre risco de morte em caso de não utilizar os fármacos. E desde que está preso, não tem se medicado. Correndo risco iminente de sofrer um mau súbito e ir a óbito no centro de detenção provisória local em que se encontra. Existia ali um parecer da Procuradoria-Geral da República, falando a respeito do risco de vida que Clériston sofria. Todos ignoraram o sofrimento desse homem por mais de 10 meses. E hoje a esposa dele chora, porque está viúva. E duas filhas estão órfãos do pai, por causa da omissão e dos atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, em qualquer país sério, o ministro Alexandre iria responder por homicídio. Seja por culpa, seja por dolo eventual. Ele foi informado e simplesmente fez pouco caso para o que estava acontecendo. Não deu a necessária posição no sentido de salvar aquele homem. E vejam aqui, diversos parlamentares já falaram a respeito das violações graves de direitos humanos que os presos políticos do dia 8 de janeiro têm sofrido. São esses casos, denunciados inclusive em cortes internacionais de direitos humanos. Por exemplo, um, ausência de competência do STF para julgar o caso, lesão ao princípio constitucional do juiz natural. Dois, ausência de ordem de prisão e de exposição dos motivos da prisão, ou seja, o aviso de Miranda. Três, atraso injustificado para realizar as audiências de custódia. Quatro, formulário e interrogatório buscaram produzir provas contra os depoentes. O Estado não pode perseguir as pessoas dessa maneira. Cinco, juízes não tinham nenhum poder nas audiências de custódia. Seis, exame do corpo de delito não foi realizado. Sete, direito à integridade pessoal dos presos foi violado. Oito, violação à liberdade pessoal. Nove, violação na sessão de julgamento para recebimento de reclamação. Dez, falta da individualização das penas, um princípio básico do direito penal. Onze, violação do direito à honra e à dignidade. Doze, abusos cometidos pela Polícia Federal no momento da prisão. Treze, prisão de idosos responsáveis por menores de idade e pessoas com comorbidades. Quatorze, abusos nas medidas provisórias impostas. Quinze, politização do processo. Dezesseis, violação ao direito de reunião e ao direito de greve. Muito me assusta o que está acontecendo no Brasil. Situações gravíssimas que nós já temos denunciado há muito tempo. E é com tristeza que eu falo isso aqui. Porque hoje eu utilizo o microfone do parlamento. Porque se eu quisesse apenas tomar uma posição na minha rede social, mesmo em função de ser um parlamentar, de ser deputado, eu me vejo em uma situação de perigo. Porque os direitos fundamentais e políticos não têm sido mais respeitados nesse país. E agora, um homem morreu. Uma família chora a morte de um inocente. O seu sangue clama aos céus por justiça. E alguém pode falar, caporezo, você não tem medo de falar do STF? De acabar sendo preso ou alguma coisa desse tipo? Porque já teve o parlamentar preso nesse país por parlar. Por parlar, que é o fundamento do que nós fazemos, que é a fala. Então eu respondo, é claro. É claro que isso é algo que nos dá medo, sim. Mas, eu lembro do que está escrito no livro de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não tema aquele que pode prejudicar o seu corpo, mas sim aquele que pode jogar o teu corpo e a tua alma no inferno. Então eu não vou me acovardar. E quando eu vejo um caso como do Clériston, eu me lembro do próprio Cristo crucificado, que foi tão injustiçado pelos seus algozes. E então me lembro também do versículo 33, do mesmo capítulo 10 do livro de São Mateus, onde está escrito que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. E Deus me livre de negar o que está acontecendo aqui, a morte de um inocente. Deus me livre de um dia me acovardar. Eu não vou me acovardar em relação ao STF. E conclamo ao senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que tem a obrigação pela própria Constituição de trazer essa fiscalização em relação ao STF, de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. E conclamo a todos os meus colegas deputados federais e senadores da República a obstruir o Parlamento Brasileiro, a obstruir o Congresso Nacional, até que esse impeachment finalmente venha a ser pautado. Porque não é mais possível permitir a morte de inocentes, como que aconteceu com Clériston, e o responsável por isso, com certeza, é o ministro Alexandre de Moraes. Clériston, a sua memória jamais será esquecida. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Presidente, gostaria também de corroborar com as falas de V. Exª, dizer da nossa indignação e dizer também que todos os dispositivos legais aqui trazidos por V. Exª, explicitados por V. Exª, nós comungamos. O que aconteceu dia 8 de janeiro foi o retorno do que acontecia antes da Constituição de 88, a prisão de averiguação. Primeiro se colocaram dezenas, centenas de pessoas em ônibus, diversos ônibus, levaram para o estádio da Academia da Polícia Federal em Brasília, sem nenhuma individualização da pena, sem a prisão em flagrante, sem obedecer o devido processo legal, a ampla defesa do contraditório. Então, também entendo que não é matéria, não é crime para ser apurado pelo Supremo Tribunal Federal, não é competência do Supremo Tribunal Federal apurar esse tipo de crime de depredação e outros semelhantes que ali aconteceram. Nós sabemos que aconteceu o crime, sim, mas não os crimes por qual eles estão sendo julgados. violação, a abolição violenta do Estado, absurdamente, o que a gente percebe claramente é um sentimento de vingança do próprio ministro Supremo Alexandre de Moraes em querer impor a sua autoridade a qualquer custo, a qualquer preço. É isso que eu vejo ali. E, para isso, não importa se há o pressuposto do juízo natural, que não é competência, poderia até ser, em tese, da Justiça Federal, mas de primeira instância, em tese, o que eu também não vejo, mas não do Supremo Tribunal Federal. Poderia, sim, acontecer a prisão de quem realmente estava depredando o patrimônio público, que foi preso em flagrante, ali com vídeo, com a própria atuação das forças de segurança, mas que a conduta fosse individualizada e não prisões de averiguação em massa. Primeiro nós prendemos, para depois nós identificarmos quem cometeu o crime, qual foi a sua participação, qual foi a sua conduta, para depois nós julgarmos. Ou seja, primeiro fez tudo aquilo de errado e tudo aquilo que o próprio Supremo Tribunal Federal, por diversas decisões no passado, mandou soltar, soltaram presos, presos perigosos, porque havia ali alguma falha no aspecto processual, formal processual. Mas, infelizmente, o sentimento de querer impor a sua autoridade, um sentimento de vingança contra aqueles que se colocaram contra a eleição do presidente da República, que hoje ocupa o cargo de presidente, mas que eu me nego aqui até citar o nome, até porque todos nós conhecemos ele não pelo nome de presidente, mas sim de Lula Ladrão, é o nome que a gente conhece ele, e o Supremo demonstrou por várias vezes um posicionamento político claro. O próprio atual presidente do Supremo, quando disse, perdeu o Mané, quando disse que nós derrotamos o bolsonarismo, tudo isso, desde o momento em que o senhor Edson Fachin, ministro indicado pelo PT da Dilma, pelo PT de Lula Ladrão, determinou a soltura do Lula Ladrão, da prisão, depois de quase dois anos. Então, começa tudo ali, tudo ali começa. Então, a gente vê decisões equivocadas ao arrepio da lei. E é óbvio que eu não poderia deixar de trazer aqui também os meus pêsames em respeito à família, em respeito aos atos que foram praticados contra ele ali e toda a sua família. A família hoje perdeu um patriota, e não um criminoso, como o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros que o condenaram ao arrepio da lei, aliás, que nem chegar a condenar, não chegou. Mas ele estava condenado à prisão, cumprindo pena, sem sequer ter sido ouvido pelo próprio Poder Judiciário, sem sequer ter sido condenado. Tudo feito ao arrepio da lei. Então, eu queria aqui cumprimentar a V. Exª pelas palavras de V. Exª. Presidente. Pois não, deputado. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Ao deputado Caporeza, deputado Sargento Rodrigues, deputado professor Clayton. Só no intuito também de corrigir aqui, esta informação que o senhor passa e que nós todos nos somamos em solidariedade, mas quem negou a soltura ao preso pelos atos de 8 do 1, que morreu na Papuda, foi exatamente o ministro nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, é importante que a gente restabeleça a verdade no sentido da compreensão dos fatos. Eu sei que o senhor preza pela verdade, como todos nós, mas não há que se imputar ao ministro Alexandre de Moraes, pois quem negou a soltura do preso, eu posso enviar aqui reportagem do tempo, publicado em 22 de novembro, atualizado também nesta data, que foi André Mendonça, ministro nomeado por Bolsonaro, que negou a soltura do hoje falecido e que nós nos somamos em solidariedade. Era para isso, eu peço que o senhor possa levar em consideração essa palavra, não como ofensa, mas para corrigir aqui também, que eu sei que também se eu tivesse apontado algo que o senhor pudesse corrigir, assim eu faria. Muito obrigado. Presidente, se informa o Lúcio, colega deputado, Lelé Pimentel e as falas que eu aqui proferi, que acredito que o colega deputado Cristiano Caporezzo proferiu, não altera em uma vírgula. Talvez a excelência não saiba o que é juízo natural, dentro do escopo do direito constitucional. Juízo natural, ele foi criado dentro do devido processo legal e do direito penal para que amanhã não se estabeleça um juiz para julgar uma causa depois do crime acontecer. Então isso chama juízo natural. O STF não é o juízo natural competente para julgar os atos praticados no dia 8. Vamos começar do juízo natural. Não se prende por averiguação que este foi abolido com a Constituição de 88. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Tradução disso, mandado de prisão. Não havia mandado e não havia flagrante delito. No deputado, mas houve depredação. Aqueles que ali cometeram depredação, a conduta deveria estar individualizada. Se a vossa excelência quiser abrir o celular ou pesquisar no artigo 29 do Código Penal Brasileiro, a vossa excelência vai entender que a culpabilidade é atribuída à medida da sua participação. Fizeram prisões de averiguação. Tudo o que aconteceu naquele ato foi um show de barbárie. Foi simplesmente negar que existia a Constituição da República por ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem determinou a prisão foi Alexandre de Moraes. Quem o colocou lá foi Alexandre de Moraes. E talvez, muito provavelmente, e eu aqui, sou eu para sair em defesa de André Mendonça, muito provavelmente, não tenha dado, até para não sofrer represário dos outros ministros da própria corte, que participavam dos julgamentos ali dos atos. Os atos do dia 8, quem cometeu o crime, não cometeu o crime de abolição violenta do Estado. Não tinha para quem entregar o Estado. Não tinha armas. Não tinha guerrilheiros. Não tinha atos terroristas. Tanto é que a mídia, e eu falo isso, deputado, porque eu sofri ataque. Eu estava em Cortina d'Ampezo no dia 8 de janeiro, na Itália, e fui postar um vídeo, fui atacado brutalmente pela esquerda brasileira, me chamando de terrorista e golpista. Vossa Excelência vem aqui na comissão para tentar fazer a defesa de Alexandre de Moraes. Acho que Vossa Excelência aportou... Eu não venho, com todo o perdão... Eu não passei a palavra Vossa Excelência. Daqui a pouco eu passo a palavra Vossa Excelência. Eu não venho à comissão. Eu sou membro suplente dela, e o senhor sabe. Eu estou aqui de intruso, e se o senhor quiser, eu saio. Inclusive, cai o quórum. Não, não. A questão não é nem quórum. O senhor não deseja a minha presença? Não, não é questão não. É porque eu estou... Vossa Excelência vê aqui, fazer a defesa do ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência não tem a noção das atrocidades que esse cidadão cometeu. Esse juiz determinou a prisão de um deputado federal em exercício do mandato sem obedecer as regras da imunidade parlamentar. Mandou prender um deputado 23 horas da noite por crimes que não eram crime inafiançável, porque ameaça, calúnia, difamação não é crime inafiançável. Portanto, para tentar revestir de legalidade, eles pediam até um mandato de prisão. Polícia Federal entrou 23 horas na casa do deputado Daniel Silveira. Tudo isso feito por quem? Pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha, as atrocidades que ele já cometeu ao longo desse período todo, durante a campanha e durante o dia 8, serão marcadas, manchou a vida do STF, para sempre na história, para sempre. Talvez quem não é afeto a direitos e garantias fundamentais, não entende por que a carta de João Sem Terra, lá em 1215, ela nasceu dos direitos civis, talvez não vai entender, porque muito mais prevalece a questão ideológica do que a questão jurídica. e a questão jurídica é uma sucessão, uma sucessão graves de erros, de atrocidades praticadas pelos ministros. Esse cidadão morreu, não é por causa de alegria, André Mendonça morreu, porque não tinha flagrante delito dele, não tinha flagrante delito, não havia instrução processual, conduta não tinha sido individualizada, e ele não poderia ter sido julgado pelo STF. Nem advogado, deputado, nem advogado consegue fazer a sustentação, porque eles não deixaram. Passaram para quê? Para fazer através do vídeo, videoconferência. Até isso, até a ampla defesa do contraditório, que é cláusula pétrea. Há uma sucessão de violação de cláusulas pétreas praticada por ministro do STF, que jamais, sabe por quê? Porque eles manifestaram claramente a sua posição ideológica partidária. Precisa dizer para a vossa excelência que o atual presidente do Supremo, o ministro Barroso, disse, nós derrotamos o bolsonarismo? Precisa? Não precisa dizer, vossa excelência ouviu ele falar isso. Ele disse, aí eu pergunto vossa excelência, vossa excelência acha, em sã consciência, que o ministro do STF poderia ter dito isso? Não, não poderia. Nem de serviço, nem fora, nem nunca, porque ele é ministro do STF, ele jamais perdeu o Mané, jamais. Então, esse cidadão morreu vítima das atrocidades praticadas por ministro do STF. E eu corroboro 100% com a fala do deputado Caporiz. Vossa excelência tem a palavra. Obrigado, deputado. Sargento, olha, primeiro eu não vim aqui em condição de afronta alguma, mas na condição de restabelecer a verdade a partir do que eu vi. Eu ouvia as falas de vossa excelência agora há pouco, e o senhor afirmou, como fez agora, que o preso, que o senhor aqui faz uma bela defesa, eu acho que isso até poderia estar acontecendo na Comissão de Direitos Humanos. E aí, o senhor faz uma defesa, porém o senhor faltou com a verdade, quando eu tratei que quem não autorizou a soltura do preso foi o ministro André Mendonça. Foi apenas isso. O senhor trouxe um debate importante, no entanto, eu não vim aqui nesse sentido da afronta, mas queria lembrá-lo que eu sou membro suplente desta comissão, tenho feito um revezamento com os demais deputados, e na ausência do deputado Cristiano da Silveira, eu, portanto, assumo esta vaga. Então, eu não vim na comissão para fazer defesa de ministro do Supremo, mesmo porque, pela minha formação ideológica, eu tenho uma concepção de Estado e a minha relação com os três poderes passa por uma crítica contundente aos três poderes, inclusive a este, que nós dois, e o deputado também caporeso, pertencem. Porque nós estamos sob a batuta e conduta dentro de uma democracia de questões que são regulamentadas por lei e que estão passíveis, estão passíveis dos erros. Agora, atribuir o 8 de janeiro, atribuir ao 8 de janeiro e às pessoas que têm responsabilidade sobre ele, como se todos estivessem presos indevidamente, esta é uma discussão, esta é uma discussão que eu creio não é aqui da nossa alçada resolvê-la. que, de fato, nós temos a morte por mal súbito de um daqueles que foi preso pelo ato no dia 8 do 1 e que quem negou a soltura dele foi o ministro André Mendonça, foi nesse sentido que eu voltei aqui, eu vim, deputado, e o senhor sabe que eu lhe respeito, agora, não dá para a gente atribuir fatos a outros quando, na verdade, deputado, quem determinou a prisão desse... O senhor está dialogando comigo. Pois é, eu estou perguntando. É, porque durante a fala do senhor, eu peço desculpa, quem determinou a prisão? Então, eu lhe peço... Vossa Excelência sabia disso? Não, vira um monólogo, não? Não, quer... Eu disse que quem dirige os trabalhos pode interromper o orador. Se o senhor me deu a palavra e não gostou quando eu interrompia do senhor... Eu estou te fazendo a pergunta. Não, eu quero que o senhor me abra o artigo, então, vamos lá. Vamos lá. Presta o artigo. Por favor, vamos abrir o artigo. Quem dirige os trabalhos pode interromper o orador. O senhor dirigiu. Então, pronto. O senhor me corrigiu há pouco. É, e eu estou te fazendo a seguinte pergunta. Estou fazendo a seguinte pergunta. Eu estou respondendo ao senhor que quem não soltou... Quem determinou a prisão? Eu vim aqui para dizer que quem não soltou foi André. Mas Vossa Excelência não vai dizer que é Alexandre Moraes? Nós estamos em um debate inócuo, então. Mas é, Vossa Excelência vai dizer que... Não vai negar que... Qual é o problema de dizer que foi quem teve coragem de prender aqueles que tentaram um golpe no dia 8 do 11 foi o ministro Alexandre de Moraes. Porém, quem tinha o poder da caneta para a soltura do preso ora em debate é o ministro André Mendonça, este mesmo nomeado. Então, nós dois temos razão. O que acontece... O que acontece é que o senhor nega que o ministro indicado, sabatinado, mais nomeado e indicado por Bolsonaro, que inclusive visitou no dia 8 do 11, eu trago fotografia, ele visitou, ele viu toda a depredação, ele acompanhou todos os casos e por isso ter se tornado um fato de conhecimento internacional, ele tomou a decisão de não permitir a soltura. Então, eu não estou aqui em objeto algum na minha palavra, desrespeitando a palavra de Vossa Excelência e jamais, jamais, perderia a oportunidade de dizer que se eu estivesse faltando com a verdade, o senhor poderia me corrigir com humildade. Eu teria esta mesma postura, assim como terei, de dizer que não vim que ia para afrontá-lo, mas para dizer que não vim defender Alexandre de Moraes, mas vim defender a democracia democracia e aqui, neste caso, eu trouxe, inclusive, matéria do tempo de 22 de novembro que assevera e de fato que o ministro André Mendonça negou a soltura a bolsonarista preso pelo 8 de 1 que morreu na papuda. Foi isso que vim lhe trazer. Muito obrigado. Desculpa se lhe interrompi. Não, Vossa Excelência tem o direito. Vossa Excelência, como parlamentar, tem todo o direito de vir aqui e pedir a palavra. deputado, talvez seria melhor, talvez Vossa Excelência não é dada a prática da lida do direito e especialmente do direito constitucional ou processual penal, dos direitos e garantias fundamentais. Isso aqui são cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são intocáveis. Cláusulas pétreas não se negocia, não pede completude de outra lei, não pede regulamentação. Onde está escrito isso? Está lá no parágrafo segundo do próprio artigo quinto. Aliás, parágrafo primeiro. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Nós chamamos isso de norma de eficácia plena. E aí, deputado, se vossa excelência tiver um zelo, cuidado, nos direitos e garantias fundamentais, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamentos humanos degradantes, o que o STF fez. Tortura. O prisão de averiguação. Prisão de averiguação. Prisão de averiguação é tortura. É em massa. Você mantém uma pessoa em cárcere. Para averiguação, você inverteu toda a lógica do processo, deputado. É, é. Pega 94. Pega a lei de tortura. É, é. Submeter a tratamentos humanos, cruel ou degradante. Como é que você encarcera uma pessoa sem flagrante delito? Você está submetendo ela a tratamentos humanos, cruel, degradante. O cidadão não teve a conduta individualizada. Como é que é isso? Teve pessoas que cometeram crime lá? Várias. Centenas de pessoas cometeram crime no dia 8. Ninguém nega isso, não. Não os crimes que o STF estão julgando. A abolição violenta do Estado ela ocorreria se houvesse uma organização paramilitar com o intuito de tomada de poder armados com o intuito de trazer a fulana de tal e vai ocupar o poder. Nada disso aconteceu. Mas vamos lá. Todos podem se reunir pacificamente sem armas em locais abertos de público. Muitos estavam ali fazendo isso e não depredando. Alguns estavam, centenas estavam, mas não duas mil pessoas como foram presas. Nem mais, deputado. É bom, V. Exª. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, inciso 37. O que o STF fez foi tribunal de exceção. Não era competente e não é competente para julgar os atos no dia 8. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem sua prévia combinação legal. Ninguém será processado nem sentenciado se não pela autoridade competente. Ninguém será privado de liberdade de seus bens sem o devido processo legal. quando a gente fala no direito constitucional, deputado, devido ao processo legal, é a ampla defesa do contraditório e todos os meios inerentes que possibilitam a fazer a defesa. Que defesa para quem é preso sem flagrante delito? Que defesa vai ter? Ninguém será preso sem flagrante delito por ordem escrito fundamental de autoridade. É o que eu li para V. Exª. é o inciso 61. Tudo isso aconteceu ao arrepio da lei. Está vendo aí? Tudo isso aconteceu ao arrepio da lei. Então, V. Exª. pode até trazer aqui uma informação pontual como fez e eu respeito o direito de V. Exª. ocupar os microfones que eu vou respeitar em qualquer espaço que eu tiver. mas as atrocidades que foram cometidas Ah, não, isso é ministro. Não. Todos nós somos submetidos a quê? A lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão virtude da lei. O ministro supremo não está acima da lei. Pelo contrário, o capítulo do artigo 37 ele tem que falar que ele tem que ficar é sob a lei, debaixo da lei porque a administração pública. O Supremo Tribunal Federal não é um órgão acima de Deus, não. Não é Supremo Deus, não. Então, o que eles cometeram foi aberrações atrás de aberrações. Isso é fato. Isso é fato. O ministro supremo do tribunal virá e fala assim nós derrotamos o bolsonarismo? Ah, pelo amor de Deus. O ministro usar o termo perdeu mané? Ministro supremo? Eu não tenho coragem de falar isso. perdeu mané porque o linguajar não é apropriado a quem exerce um cargo público muito menos em quem ocupa um cargo de juízo do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, se eu fosse elencar aqui, deputado, nós poderíamos elencar diversos. Eu vou repetir para a vossa excelência se o caporese e o caporese também entende isso. Havia ali centenas de pessoas que quebraram, que praticaram o crime, fato, mas imagem não nega. Como havia também que o ministro, o ministro, chefe do gabinete institucional estava lá no meio deles e não tomou providência. Se eu sou polícia, eu dava o gogóro, o cara. Está preso. Pagante. Não cometeu. Não foi nascer as imagens. Então, se a gente for analisar aqui as condutas, o senhor vai perceber que cláusula pétrea ministro não pode. Ah, eu sou ministro do STF, então eu posso rasgar a cláusula pétrea? Não. Ninguém deu o nome de cláusula pétrea por um acaso. Para a vossa excelência ter uma noção, lá no artigo 60, a palavra 4º da Constituição da República, o atual deputado federal e senador não pode alterar a cláusula pétrea. Não será objeto de propósito de meia-da-constitucional os direitos de garantia fundamentais, a tripação de poderes, nós chamamos de autoproteção que a Constituição faz para segurar. Porque senão entra toda hora um maluco lá, um deputado maluco, um senador, que a gente chama de deputado reformador ou derivado, não é o constituinte originário. Então, cometeram uma série de atrocidades. Aí, vossa excelência, não precisa ter dúvida. Quem prendeu esse cidadão foi Alexandre Moraes. Presidente, eu só peço desculpas que eu tenho todo esse costume de ouvir, respeitar, opinar, ouvir, mas é porque eu tenho que ir para outra comissão, não é em falta de respeito a nenhuma das falas que virão. Peço desculpas, mas também, cada vez mais aprendo. De fato, André Mendonça também negou a soltura. Sim, é só por conta do tempo lá. Mas agora, mande, eu não vou poder responder. Está bom. Só uma pergunta, deputado. Primeiramente, é o seguinte, se o André Mendonça fez essa negativa no pedido de soltura, ele falhou. Todo ser humano está sujeito à falha. Nós não vamos ser governados por anjos perfeitos que vão descer do céu, mas essa falha não teria acontecido se, em primeiro lugar, Alexandre de Moraes não tivesse feito uma prisão ilegal. Mas só a pergunta que eu quero fazer para a Vossa Excelência é o seguinte, dez meses é o tempo que esse cidadão ficou recluso, ele é réu primário. O senhor sabia que um réu primário condenado por roubo, tráfico ou estupro dificilmente fica dez meses preso? Pela lei número 14197 de 1º de setembro de 2021, que promoveu modificação aqui no debate, eu gostaria de provocar que a gente pudesse estudar um pouco, quem sabe nós estejamos tratando aqui de algo de desconhecimento desta comissão. Eu sei que são estudiosos do direito e não vão aceitar como ofensa. O senhor está falando da tipificação do crime de abolição violenta do Estado, deputado. Já cansei de ler essa lei. Que a abolição violenta do Estado, abolir o Estado com a bandeirinha do Brasil? Sem armas? Sem armas? Sem armas. Não é o que debater, não. Terrorismo de senhores votadores. Deputado Caporezzo, entende que a... a fala de V. Exª já foi contemplada, também tem compromisso, também, mas eu queria trazer aqui uma notícia importante, porque isso está tirando um peso dos ombros de todos nós, deputados estaduais, que teria que votar o projeto do regime de recuperação fiscal. Não da minha parte, porque, da minha parte, eu tenho certeza que o voto é contra em qualquer situação, nós vamos votar contra, mas o que a gente percebe é que o governador Romeu Zema, ao vivo, aceitou a proposta, e ao aceitar a proposta que o senador Rodrigo Pacheco entabulou com o nosso presidente, o deputado Tadeu Martins Leite, isso é muito importante, porque agora não precisaríamos realizar outras reuniões da Comissão de Administração Pública, não vamos realizar outras reuniões da Comissão de Fiscalização, nem da CCJ, para discutir e votar o projeto de recuperação fiscal. Então, aproveito aqui, deputado Caporese, porque essa notícia é muito importante, está aqui, Zema aceita a proposta de Pacheco para repassar a União, fazer aqui a breve leitura, ativo de Minas, como a Codemig, então está aqui, o governador Romeu Zema diz que está de acordo com a proposta do senador Rodrigo Pacheco de repassar ativos do Estado para equacionar a dívida bilionária com a União. Isso aqui tira um peso enorme dos ombros dos servidores públicos e do cidadão mais humilde que sofreria o atrofiamento das políticas públicas aqui em Minas Gerais. O resultado não seria outro. Então, fico muito feliz de trazer essa notícia aqui ao vivo que o governador Romeu Zema aceitou a proposta e aceitando a proposta nós temos a certeza que agora o encaminhamento não será o regime de recuperação fiscal e agora nós vamos dedicar a aprovar outras leis para adequar a essa nova proposta. E eu tenho certeza quem ganha o povo de Minas Gerais o cidadão mineiro que não pagará 123 bilhões de juros sem nenhum retorno vai ganhar as políticas públicas vai ganhar os servidores e ganha o Estado porque governos são transitórios o Estado não e o Estado de Minas Gerais merecia essa notícia na data de hoje. Presidente simplificando em outras palavras não vai ter regime de recuperação fiscal ganha o Estado de Minas Gerais ganha o povo mineiro. Obrigado deputado Caporezzo vossa excelência conta sempre com o meu apoio incondicional nas propostas que vossa excelência traz a esta comissão inclusive a de hoje que serve até um desabafo que estava entalado na nossa garganta aqui com tantas preocupações internas mas que a vida de um brasileiro de um patriota foi ceifada por um sentimento de vingança de um ministro do STF. Cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos do STF. do STF. e aí Obrigado.